Gente, estamos aqui no mercado que a gente vai fazer umas compras, primeiras compras aí pra casa nova, né? E porque lá onde a gente vai morar, lá em Itapevi, próximo do nosso terreno, as coisas não é tão perto quanto aqui em Osato. Então assim, se acabou alguma coisa, não tem como a gente ir ali no mercado rapidinho comprar, porque as coisas não é tão perto. E o que que acontece? A gente já vai fazer já uma compra pra gente tentar passar aí mais ou menos um mês. E estamos aqui no mercado, acabamos de chegar, vamos gravar e no final vamos falar quanto que deu nossas compras, tá bom? Estamos aqui no primeiro corredor, acabamos de chegar, o mozão tá aqui, tá? Oi gente. Gente, é a máscara do mozão caindo. É, bom, gente, ó, pegamos aqui até agora o leite, dois anunes Aliporto e dois pãozinhos desse aqui, né? Eu não vou gravar pegando tudo, gente, até porque depois eu quero mostrar pra vocês, né, em casa. E mostro mais detalhadamente, né, tudo que a gente realmente pegou e questão de valores também. Vai lá, viciada em casa. Sou, sou. Né? Casa, produto da casa, eu sou muito viciada. Eu gosto muito daquele laranjinha, qual é o laranjinha? Isso aqui, ó. Isso, aquele laranjinha ali, que lá é muito cheiroso. O preço tá um pouquinho caro, né? Antigamente era R$4,00, sei. Não, não sei se não tá caro, não sei. Olha o tanto do músculo e olha o tanto, o valor do carro. Nossa, diminuiu a quantidade, né? Não, tem ele grande. Na verdade não é que diminuiu, manteve, mas o preço do outro foi pra quase R$20,00. Gente, já peguei algumas coisas aqui, o carrinho já tá praticamente cheio. E em casa eu mostro tudo detalhado pra vocês, como eu falei. Não tô mostrando pegando, porque senão vai ficar muito vídeo grande e idiotivo, né? Em casa eu vou ter que mostrar tudo, peça por peça. Então, a gente já tá aqui embaixo da mistura, pra finalizar e vir pra casa, né, Lu? Porque eu tô cansado também. Gente, ó, tamo fazendo a mudança. Tem umas coisinhas aqui do lado de fora. Máquina. Vem, olha só como tá essa bagunça aqui. Oi? Aqui tá as cadeiras, muita caixa. Olha só. Meu Deus, isso é muita coisa. Olha. Cara, tem coisa aqui neste banheiro. E tem coisa ainda na sala. Sofá, TV. Tem muita bagunça aqui ainda. E aí E aí E aí E aí E aí Ainda tem essas coisinhas aqui, ó, pra colocar lá. Aquelas compras vai com a gente no carro, porque a gente não tem como ir com eles, né? Isso aqui vai com a gente no carro. Aí isso aqui, falta aí o micro-ondas. Aqui o nosso fogão. Essas coisinhas todas aqui ainda, falta colocar lá dentro do carro. O sofá e a TV. Gente, já é noite e eu só vou mostrar as comprinhas pra vocês depois que a mudança chegar. A gente já tá aqui na casa nova. Então eu tenho que esperar a mudança chegar pra eu poder ter espaço pra eu colocar as coisas aqui e mostrar pra vocês. Mas as compras tá tudo aqui no chão, ó. As compras tá no chão e algumas coisas tá ali em cima também. E aí, tô esperando só a mudança chegar pra eu mostrar todas as comprinhas que a gente fez, né? De comida aqui pra casa e quanto foi o valor que deu. Total. Então eu tô me esperando aqui, tô morrendo de fome e cansado. E não tem muito o que fazer, né? Só esperar a mudança mesmo pra gente poder começar a organizar as nossas coisas. Acabou de chegar. Não deu pra gravar muita coisa pra vocês. Mas aí agora vamos carregar o caminhão, né? Mandar as coisas aqui e tudo mais. Então vai ser correria. Oi! Gente, já é o dia seguinte. Eu não gravei mais nada pra vocês ontem porque a gente tava muito cansado. E também teve um pouquinho de estresse, né? Devido à mudança, algumas coisinhas que aconteceu. Que nos próximos vídeos eu vou estar explicando pra vocês, tá bom? Mas vou mostrar como que a gente organizou aqui por cima a nossa bagunça. Até então a gente não montou nada e por enquanto também não vamos montar. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui as coisas como eu fiz pra poder ter um espaço aqui, né? Pra poder me locomover dentro da casa. E também vou mostrar agora no final do vídeo as comprinhas que a gente fez e quanto que deu. Vamos lá? Gente, vou começar mostrando a sala. Conseguimos deixar um sofá aqui, né? Isso aqui em cima são roupas sujas, acredite. É roupa suja. Aqui no canto a gente acabou deixando o nosso tapete. Aí ali embaixo tem uma mala. E aqui, né? O cesto de roupa suja com alguns trecos dentro. Tem tudo dentro e menos roupa suja ali. Aí aqui no nosso canto ficou o tripé. Aqui tem a bicicleta, quadriciclo, o cabelinho do Arthur, né? Algumas coisinhas. Aqui ficou o outro sofá. Aqui tá o suporte de banheira dele. E aqui atrás do sofá tem a nossa TV. Então, ó, nesse lado aqui da sala ficou assim. Aí vindo aqui pra essa parede, né? Ficou o nosso rack, né? Que ele ficou aí como se fosse uma mesa pra aguentar esse estreco todo que a gente colocou em cima. E todos esses sacos pretos aqui são brinquedos do Arthur. Todos eles. Aí ali tá uma caixa com ferramenta. Tem os quadros ali meu e de Denis que tá acompanhando a gente aí desde quando a gente casou. E a gente tem uma dó de jogar fora. E ele é feito de cerâmica, né? Enfim, aqui tá essa caixa também que é de vidro. Uma bolsa térmica com tapa-air dentro. Indo aqui para o nosso quarto, também tem mais uma sacola aqui, gente, de roupa suja. O que mais tem aqui é roupa suja. Aí aqui ficou a maior parte das caixas, né? Que é de quarto mesmo, roupa minha do Arthur, do Denis, produtos de higiene, fralda do Arthur, edredom, entendeu? Ficou tudo aqui. E sapatos. Aqui é sapato e aqui, se eu não me engano, é algumas roupas que tinha do Apolo. Tem umas roupinhas da Laura aqui dentro e alguns sapatos do Arthur. Então, nesse canto ficou assim, né? É só pra gente poder tentar manter e se organizar, não se locomover na casa, né? Durante esses tempinhos aí. Aqui ficou a nossa cama. O Arthur tá ali que tá comendo. O nosso guarda-roupa, todas as partes do guarda-roupa ficou aqui. E o nosso ventilador, né? Aqui tá o colchão do Arthur. Aí aqui ficou o ferro em cima da cômoda. A cômoda do Arthur tá toda vazia. Só ficou aqui no cantinho mesmo, mas não tem nada de roupa dentro. E vamos lá pra parte da cozinha e do banheiro. Quando chega aqui no corredor, já tem essas caixas aqui, né? Que tá dando também acesso aqui à cozinha. Virando aqui. O nosso banheiro tá assim mesmo, ó. Mais nada de interessante pra mostrar. Vindo pra cá, essas caixas aqui são de utensílios de cozinha. Eu preferi deixar aqui mesmo, né? Me facilita. Nosso armário tá aqui. Estão sem os pés, tá? Nosso armário. Que coisas que a gente tá usando aí. E ali no canto ficou a geladeira. O micro-ondas ficou em cima da geladeira. Nem sei se isso pode, gente. Mas a gente deixou ali em cima mesmo. Aí aqui em cima desse armário ficou produtos de higiene. Ali no canto também tem mais produtos. Dentro daquele suporte que fica em cima da geladeira também tem mais produtos de higiene. Aí aqui, ó. Tá o armário. Tá tudo vazio. Só aqueles dois ali que tem algumas coisinhas dentro que a gente fez as compras e já guardou, né? Então ficou assim. Aí aqui, ó. Tá a nossa mesa. Deixei aqui no canto. Aqui tá a casinha da nossa cachorra. Que ela tá uma peguiçosa. E tá ali dentro dormindo, né? Mãe, vem aqui dar um oi pro pessoal. Sai da frente, filho. Deixa a mamãe arrumar essa roupinha. Você tá toda desleixada. Ó, gente. Essa é a Luna. Né, Luna? Ó lá. Toda mostrada. Olha. O Arthur tá aqui querendo aparecer. Aqui, gente. Vindo pra essa parte, pra esse canto, tá a pia, né? Aí coloquei aqui só o vaso de lixo. O porta detergente, né? Aí tem uma loucinha ali que eu lavei. Aqui no canto ficou o carrinho do Arthur e alguns sacos de lixo. Vindo aqui pra essa parte, tá o meu fogão. E o gás, né? O botijão. Tá o fogão. Ali naquele canto, dois puffs, né? Não tinha onde colocar, deixar ali mesmo no canto. E tá assim, gente. Não tem muita coisa pra mostrar. Não tem nada montado ainda. Nada no lugar. E eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo aí o porquê que a gente ainda não montou essas coisas aqui. Gente, vou aproveitar que eu já tô aqui mostrando a parte da cozinha. E vou mostrar algumas comprinhas que a gente acabou fazendo. Mas não vou mostrar detalhadamente como eu falei pra vocês. Por quê? Porque já tá tudo guardado, então não tem como. Mas aqui, ó, tem leite. Chá, né? Que eu sou viciada. Aqui atrás, algumas massas de bolo, de laranja e de coco que eu acabei comprando. Biscoito de coquinho. Mescal. E suco. Aqui que a gente fez a compra foi só isso aqui, dessa parte de baixo, né? Aqui na parte de cima tem dois pães, né? Tradicional. Aí tem o que mais aqui a gente comprou? Acho que foi o mucilom. Aqui tem o petisco da cachorra. Nesse carro esse aí já tinha, gente. Então, desse lado é só. Aí aqui desse lado tem dois pacotes de biscoito vitarela. Biscoito de rosquinha, sabe? Aqui é o da Panko. Dois pacotes. E um desse aqui normal de leite. Vindo pra parte aqui de baixo. Vou já abrir aqui pra mostrar pra vocês. Acho que aqui, daqui, gente, a gente não comprou nada. Porque aqui a gente já tinha tudo. Então, eu vou fechar aqui. Deixa eu ver se esse lado tem alguma coisa. O armário tá todo sujo, ó. Mudanças, mãos. Ó. Eu nem limpei ainda. Nem vou limpar por enquanto. Aqui também não tem nada do que eu comprei. Então, vamos pra parte aqui dos produtos de limpeza. Dos produtos de limpeza, eu comprei esse limpol aqui de limpeza pesada, né? É um isoforme de citrus. Esse aqui eu já tinha da Uau. Amo os produtos da Uau, gente. Um desse é a Jax aqui. É Flore... Festa das Flores. Aí, aqui atrás tem um shampoo... Dois shampoos, na verdade. Eu não comprei condicionador porque sempre acaba sobrando. Então, aqui tem dois shampoos. Um de babosa. Tudo da escala, gente. É baratinho e são ótimos produtos. E tem esse de limpeza poderosa, que é anti-resíduo, né? Então, desse lado aqui, por enquanto, o que eu comprei só foi isso. Aí, aqui, gente, abrindo aqui, também tem... O que eu mais comprei foi o produto de limpeza, viu? Porque de comida já tinha muita coisa aqui. Então, eu só comprei alguns bolachos mesmo pra tomar café. Tem a escova do Arthur, né? Que eu tive que comprar uma nova. Aí, aqui tem o sabão em pedra. Pasta de dente. Escova de dente. Sabão em pó. Detergente. Um barbeador, né? Esse sabão em pó novo da Omo, que eu comprei pra testar. Que diz ele que é... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Preço econômico. Eu peguei, eu acho que foi sete, pouquinho. Em oitocentos gramas. E diz que ele sanitiza e higieniza. Olha. Olha. A justa dosagem rende igual a um quilo. Então, eu comprei pra testar, né? Aí, acabei de abrir pra poder lavar as fardas de Denis. Aí, aqui tem o Casa, que eu já tinha na outra casa, né? Que eu vim trazendo. Também amo os produtos da Casa, gente. Aí, Casa ou Casa? Aí, não sei, gente. Eu amo o Casa Caymmi, né? Eu amo os produtos dessa marca. Aí, aqui, nosso desodorante, que a gente só usa o Monange mesmo. Escovas, né? Aqui tem o sabonete do Arthur da Pompom. Nesse canto tem todos os nossos sabonetes da Luxe mesmo, que era o que tava mais em conta. Aqui embaixo, meu absorvente, né? E nessa parte, tá assim, essas coisas. Nessa parte aqui de cima, gente, eu tenho o Glade. O Pion Só perfumado. Aí, tem o Limpa Alumínio. Os produtos da Uau, que é claro, né? Gente, já falei pra vocês que eu amo. E sou louca por esse aqui, o preto de perfume. Por isso que eu compro aquele do Stramove, dessa... Do mesma linha desse aqui, porque eu amo. Esse aqui também, desinfetante da Uau. Esse cloroativo 4 em 1. E esse desengordurante. Aí, aqui atrás, tem esse brisa leve aqui, que é de colocar na base sanitária. Que é o refil, porque eu comprei já o completo, né? Então, só comprei o refil. Aí, tem papel higiênico aqui atrás. Uma candida da Grande, né? Eu acho que é 10 litros. 5 litros. E, o que mais tem lá atrás? Bucha. As esponjas de aço, né? Pra arear as panelas. E, 2, tem antes de roupas. Da marca IP mesmo. Por enquanto, aqui só é isso, gente. Não tem nada mais pra mostrar pra vocês. Agora, eu vou mostrar o valor de quanto deu essas coisinhas. Ah, tem as carnes, né? As misturas. Não ligue pra nossa geladeira, que nossa geladeira tá vazia. A gente ainda não comprou nada aqui, assim, de besteira, né? Então, e também não coloquei nada. Tudo que tinha de coisas estragadas lá na outra casa, eu joguei tudo fora. Então, por isso que tá vazia. Aí, aqui, ó. Das compras, incluímos também dois desse da Nônia aqui pro Arthur. Né? Que já bebeu três aí. Então, das compras aqui embaixo, só foi esse da Nônia. Gente, na parte de mistura, aqui tem esse frango que tá até mole. Coloquei aqui agora pra ele poder... Olha, vixe, Maria, tem que tirar que tá escorrendo água. Tem o frango, né? O peito de frango. Aí, tem essa caixa aqui de hambúrguer. Batata, né? Palha pra poder fritar. Dois pacotinhos desse aqui de linguiça toscana. Tem esse e aquele lá do fundo. Eu comprei dez pacotes desses nuggets aqui, né? Steak de frango da marca Perdigão. Comprei... Aqui já tá aberto, gente. Eu comprei carne seca, que veio aqui dentro. Aqui eu abri e misturei o bacon. Aqui dentro também tem bacon, pedaço de bacon, que eu abri também. Então, foi carne seca, bacon e linguiça que eu botei no feijão. Já. E... O que mais? Salsicha, aqui no fundo. Então, foi só isso mesmo de... Por enquanto, de mistura, que a gente vai... A gente gosta de comprar mais fresco, sabe? Mas só pra ter em casa mesmo. Como as coisas aqui, né? Tão perto, a gente já comprou essas coisas mesmo. Que foi o peito de frango, a salsicha, o steak de frango, a linguiça toscana e carne de hambúrguer. E isso aqui pra acompanhar, né? Com carne, sei lá. Pra acompanhar o prato mesmo. Batata. É a primeira vez que a gente comprou isso aqui, viu? A gente nunca comprou isso aqui, não. E o valor disso tudo foi R$534,53. Pois é, gente. É assim, eu achei bom. Eu achei muito bom. Mas me digam aí, me comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se foi ruim, se foi bom. Mas foi esse valor aí que vocês estão vendo. É isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Arthur, já tá impossível. Eu já tô ficando estressada já em casa. Tô sozinha com ele. Porque eu não tenho nem TV pra assistir. Essa criança tá com ele no juízo. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, não esquece de comentar, tá bom? Deixa seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal se não é inscrito. Me segue no Instagram que eu vou deixar o meu arroba passando aqui na telinha. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.